Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer picolé sem forminhas. Vamos fazer três receitas de picolé super cremoso. E o melhor é que vai ser muito saudável. Se você quer aprender como fazer picolé sem forma, já se inscreva no canal, dê seu joinha para que mais pessoas consigam ver esse vídeo e depois compartilhar a receita com todas as pessoas que você conhece. Vamos aprender? Para fazer os nossos picolés, vamos precisar de apenas copos, tá? Eu vou usar aqui um copo pequeno e um pouco maior, um copo médio. Você pode usar copo de plástico. A intenção aqui não é usar copo descartável, nem nada disso. É usar copos que tem aí na sua casa e que você depois vai reutilizar, tá? Para o de pitaia, vamos usar uma pitaia e 400 ml de água de coco. Coloca água no louvinho de sabor e bata bem. Colocamos aqui nos copos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para a água de banana vamos precisar de 3 bananas bem madurinhas, 2 colheres de sopa de cacau, pode ser achocolatado, e 400ml de água de coco. Coloco no liquidificador a água, o cacau e a banana. Coloco no liquidificador a água, o cacau e 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 a água. Coloco no liquidificador a água, o cacau e a água, o cacau e a água, o cacau e a água. Coloco no liquidificador a água, o cacau e a água, o cacau e a água. Coloco no liquidificador a água, o cacau e a água, o cacau e a água. Pra o de coco Eu tenho aqui meio litro de leite de coco que eu fiz Eu fiz ele bem concentrado Por isso que ele tá bem grosso Porque depois que ele congelar Se você fizer ele muito fino Muito ralo Ele vai ficar um bloco de gelo Não fica legal Quanto mais concentrado você fizer o suco Melhor fica o resultado no final Aqui eu tenho mel Pode ser açúcar? Pode Só que como a gente tá fazendo esses picolés mais naturais Então eu optei pelo mel Não se preocupe que não vai interferir aqui no sabor Pra ser melhor pra colocar nos copos Eu vou colocar numa japa Você pode fazer direto do liquidificador E colocamos nos copos Pro congelador por mais duas horas Antes da gente colocar os palitos Use copos não tão grande Porque no momento que a gente colocar o palito Na hora que virar Não fica tão pesado E aí não corre risco de quebrar Esse palito Você pode substituir a água de coco aqui Pelo leite também Mas a intenção aqui É que fique mais refrescante E também um pouco mais saudável E aí gostou desse vídeo? Deixe seu joinha Pra que mais pessoas consigam vê-lo E depois compartilhe a receita Com todas as pessoas que você conhece Até o próximo vídeo Tchau